Música Foi aprovado em segunda discussão um projeto de lei de autoria do prefeito que regulamenta e prevê pagamento aos servidores públicos que supervisionarem estágios de graduação e pós-graduação de instituições de ensino privadas na área pública de saúde. Aprovada a proposta de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede medalha a Arautos da Paz. Aprovados também em turno único de votação de autoria do vereador Marcos Bernadelli, a concessão de três diplomas de mérito jurídico. Outro projeto de decreto legislativo aprovado de autoria do vereador Tenente Santini, concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Aprovado o projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que concede também diploma de mérito cultural. Aprovada a denominação da Praça Mário Gadioli, uma praça pública do município. A proposta de autoria do vereador Jorge da Farmácia. Retirado para instrução o projeto de lei complementar, que tem como objetivo criar um sistema de controle interno na administração pública. A proposta de autoria do prefeito segue normas da Constituição Federal e atende recomendações do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deve reunir práticas de gestão, reduzir a probabilidade da reprovação das contas públicas e dar maior transparência aos atos administrativos. A retirada foi pedida por meio de um requerimento e assinada por 11 vereadores. Existe um requerimento sobre a mesa com assinatura de 13 vereadores, 11 vereadores, iniciativa do líder de governo, vereador Marcos Bernardelli, pedindo a retirada de pauta do projeto, retirada de urgência para melhor instrução. A 14ª reunião durou 2 horas e 55 minutos.